Você tem que começar a ir pra academia sem ficar pensando o que você vai ganhar com aquilo. Você tem que botar na sua cabeça assim. Eu vou de maneira metódica fazer isso todo dia, porque eu sei que isso vai me trazer ótimos resultados. Eu não vou mais ficar acelerando, querendo acelerar o processo. Eu vou simplesmente percorrer uma trajetória. Não fica perdendo tempo se olhando no espelho. Esquece tudo, cara. Apenas faça como um robô. Quando você menos esperar, cara, você vai enxergar. Bum! Vai vir. Você vai ver. Tô evoluindo. Vocês, nessa questão do ego, da gente ficar olhando foto dos caras que são atletas e tudo, você acha que você tem que botar aquele negócio pra ser feliz? Você não tem que botar aquele shape, cara. O seu shape é o melhor de todos, porque é seu. Só você tem ele. Você já parou pra pensar nisso? O seu shape é sempre o melhor. Só você tem ele. Só você pode melhorar ele. Você vai conseguir melhorá-lo à medida que você fizer sempre a mesma coisa todo dia. É a sua genética. Cuide dela. E aos poucos, irmão, depois de algum tempo, você vai colhendo os resultados. Eu sou tão metódico com a minha rotina que nem, ó, hoje eu vou treinar. Em momento algum eu fico pensando assim, nossa, hoje eu vou treinar porque eu preciso bater 50 de braço. Eu preciso... Vocês acham que eu ficava pensando, eu preciso bater 47 de braço. Eu preciso bater 48 de braço. Eu preciso bater 45 de braço. Galera, eu simplesmente treinei. Só treinei, me alimentei, fiz o que achava que tinha que fazer, acertei em algumas coisas, errei em outras. E sem ficar pensando, é só fazer. Beleza?